Em jogo dos campeões da Libertadores e da Copa do Brasil de 2023, Fluminense e São Paulo se enfrentaram no Maracanã e teve até troca de faixa. E só isso do jogo, né? Porque depois que a bola rolou, o clima pegou. Inclusive, Gabriel Neves foi expulso lá com 25 minutos de jogo. Antes disso, o Fluminense já tinha tido duas boas chances, né? Com Yoni Gonzalez e a outra com o Cano, se não me falha a memória, isso no começo do jogo. O São Paulo não jogou, não fez nada na primeira etapa. Já estava sendo pressionado no começo do jogo, depois da expulsão do Gabriel Neves, aí que o São Paulo não fez nada. E o Fluminense também pouco fez na primeira etapa. Tentou pressionar ainda no final da partida, né? Com duas boas sinalizações ali do Martinelli. Mas, por fim, ficou nisso, né? No primeiro tempo, 0x0. Mas no segundo tempo, o Fluminense voltou ainda pressionando ainda mais o São Paulo e conseguiu o gol com 9 minutos. O chute do Cano de fora da área. O bola desviou, traiu o goleiro Rafael. E assim ficou o Fluminense fazendo, né? Que ainda teve outras boas oportunidades com o próprio Yoni Gonzalez, com o próprio Martinelli de novo de fora da área. Mas ficou nisso. Fluminense 1, São Paulo 0.